Música Bem, Vera, é um prazer estar contigo aqui na Casa Cor, Rio Grande do Sul, na cidade de Gramado. A Vera Capaverde é a curadora da Casa Cor Rio Grande do Sul deste ano. É a primeira vez que ela está fazendo esse papel, é uma experiência nova. E, Vera, eu gostaria que você falasse para nós, como está acontecendo a Casa Cor, a organização no Rio Grande do Sul e por que a Casa Cor está se realizando aqui na cidade de Gramado. Bom, Luciane, claro, no início é um pouco difícil, né, por nós não termos muita experiência, mas o Valdecir, a Ana, que são os meus dois sócios, nós trouxemos a Casa Cor para Gramado, porque tu sabes que Gramado tem todo um charme, um glamour, né, e nós temos muitos empreendimentos, muitas obras acontecendo aqui. Então, tudo isso fez com que a gente pensasse, né, em alguma coisa nova, porque todos os anos já foi em Gramado, aliás, desculpa, todos os anos já foi em Porto Alegre, então nós queríamos alguma coisa diferente, diferenciada. Já existiu uma proposta do Wagner Brasil, conversando com o Coleto, né, que é o nosso secretário de turismo aqui de Gramado, então eles... tudo isso nos levou a fazer esse evento aqui. É, Gramado, por ser uma cidade turística, ela vai trazer uma série de pessoas a conhecer, visitantes, vai ter um público um pouco diferente também, as pessoas vão aproveitar, vir para Gramado, fim de semana, e nós temos também uma data diferente de visitação, que vai acontecer, iniciando nas quintas-feiras, né, Vera? Exatamente, das quintas-feiras aos domingos, das oito, ao meio-dia, às oito da noite, né, e durante esses outros dias que nós não temos a casa aberta ao público, terão festas, né, durante a noite. Vera, como aconteceu a escolha desta casa aqui em Gramado? Realmente, assim, uma casa belíssima, enorme, de frente aqui, para essa lagoa maravilhosa aqui. Como foi que aconteceu? Bem, nós estivemos em Gramado, atrás de várias casas, que nos indicavam que poderia ser uma casa, com essa proposta, né, para a Casa Cor, teria que ser uma casa grande, uma casa com bastante espaços, né, de acordo com o Casa Cor. E essa casa aqui, na verdade, nós já estávamos indo embora para Porto Alegre, depois de ter passado um dia inteiro em Gramado, olhando casas, quando nos ligou uma pessoa que... diz que conhecia um amigo de uma das nossas sócias, e diz que tinha uma casa muito linda na beira do lago. Nós viemos aqui, nos encantamos pela casa, que realmente é uma casa maravilhosa, uma vista muito linda, e tem tudo a ver uma casa de acordo com o Gramado, né, ela lembra, ela tem uma fachada que lembra os Alpes Suíços, é uma casa baseada, né, na arquitetura alemã. Então, tudo isso nos levou, assim, a escolhê-la, e eu acho que, com certeza, todo mundo está gostando muito, e achando muito linda a casa. Vera, hoje o programa nosso, ele veio aqui para mostrar como estão acontecendo as etapas das obras, aqui, tanto no exterior, quanto no interior da casa. E existe um prazo, esse prazo vai se concretizar, os arquitetos e decoradores vão conseguir cumprir o prazo. Sim, com certeza, toda obra é assim, no início é um pouco demorado, até começarem, tem a questão de demolição, o gesso, tudo isso é muito complicado, muito demorado, mas com certeza o pessoal, a partir da semana que vem, já vai estar todo mundo com os cronogramas em dia, e com certeza nós vamos chegar no dia certo, com tudo pronto. Vera, esse ano também é o meu primeiro ano participando da Casa Cor com Ambiente, e eu fiquei feliz que encontrei aqui também outros arquitetos da cidade, de Novo Hamburgo, de toda a região, de Porto Alegre, toda a Vale do Cinto, São Leopoldo, e de Gramado também. então eu acho uma maneira de uma integração muito bacana, de conhecer mais esses profissionais, que eu também há anos já venho mostrando na Casa Cor os Ambientes, como é o caso do José Wilson Coronel e o Wagner Brasil. E outros arquitetos também, que eu já mostrei obras e casas no programa, eu fico bem feliz de estar aqui com vocês. Com certeza, Luciane, para nós também é um prazer tê-la conosco, e isso é uma coisa importante também para nós. Um também dos motivos que nos levou a vir para Gramado é justamente isso, a gente conseguir trazer para os profissionais da serra e de toda essa região, que muitas vezes não participavam em Porto Alegre, pelo tempo, pela distância. Então isso foi ótimo, porque a gente conseguiu trazer para cá todos esses arquitetos, todos esses profissionais, para estarem em Casa Cor conosco esse ano. E é verdade, Vera, que é um prazer vir para Gramado passear também, além das obras. Vera, como eu comentei, a casa é enorme. Quantos ambientes tem aqui para ser dividido entre os profissionais? São 31 ambientes, entre internos e externos, e a gente não quer mexer muito na casa, é uma casa que os moradores vão voltar a morar. Então, tudo que nós conseguirmos deixar para os proprietários, nós vamos deixar. Bem, Vera, eu quero te agradecer por estar no Programa Arquitetura hoje, também te parabenizar por ter conseguido, assim, todo esse sucesso de todos os ambientes a ter profissionais aqui, na Casa Cor, e que o evento, eu tenho certeza que vai se realizar muito bem, que os arquitetos vão fazer o máximo que eles puderem para que fique uma Casa Cor muito bonita e como é a primeira em Gramado, é muito importante para nós. Eu te agradeço também, Luciane, e com certeza nós vamos ter uma Casa Cor com muito sucesso. e com muito sucesso.